Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de Fogo. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Olha quem quer participar do canal. Nada mais do que o nosso Juninho, né? E pode ser um bom sinal, porque o mascote do Botafogo é o cachorro, né? E ontem o Botafogo venceu, né? 1x0, jogo difícil. E o Abel Ferreira falou ao final do jogo. Disse, não, a gente vai fazer a nossa parte. Se o Botafogo vencer, méritos pra ele, né? Já que o Botafogo abriu três pontos e desvantagens. E o Abel Ferreira, ele joga muito com o psicológico. Ele joga muito com a parte mental. Algo que o Botafogo não teve ano passado. O Botafogo, mentalmente, desmoronou. E esse ano é diferente. Por que eu falo que é diferente? Porque quando a gente tá... Eu tava na igreja, não deu pra assistir um jogo, né? Por telefone. Mas vai te dando uma confiança, quando o Botafogo faz 1x0, de não sofrer o gol no final, e falar, caramba, o Botafogo vai conseguir segurar. E realmente o Botafogo conseguiu segurar. Foi um resultado importante. Falta nove decisões, né? Nove finais de campeonato, pro Botafogo conseguir um título brasileiro, que não consegue desde 1995. Então é passo a passo, com humildade, com trabalho. Os jogos do Campeonato Brasileiro são difíceis, né? Ontem o jogo foi difícil, mesmo com a fase ruim do Atlético Paranaense, pra gente conseguir esse título. Mas o que o Botafogo vem fazendo nessa temporada é algo bem bacana, e é algo que a gente sempre valoriza aqui no canal. Valeu, tamo junto. Um abraço. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Obrigado. Obrigado.